Junto a corda por ali, enquanto aguardam o sinal de largada. Checagem da arbitragem por ali, se tá todo mundo de mãozinha na corda. A largada foi dada! Começa o sprint masculino. O Brasil é Manuel Messias, é Cauê Willi, é Miguel Hidalgo no sprint masculino no triatlo. Começamos novamente com o nado. São 750 metros para esses atletas. São duas boias para contornar. E a gente, de novo, já vendo uma pegada muito forte aqui por esse lado esquerdo. Diogo, foi por ali que a Jennifer e a Vitória fizeram um salseiro nesse nado. É, exatamente. A gente conseguiu ver uma área de largada grande, né? Eram duas boias e uma corda branca bem esticada. Então, os atletas poderiam até se espalhar um pouco mais para a direita, né? E você vê que todos eles ficavam de toque no ano passado. Eu acredito muito que a próxima equipe a representar o Brasil nos próximos jogos que será em Paris, seja o Miguel Hidalgo e o Manuel Messias, que eles estão em uma performance excelente nas provas internacionais. Vamos, chegando ao fim da etapa do nado. Miguel Hidalgo segue liderando, segue tentando botar mais pressão, segue tentando dar esse último gás no nado. Enquanto ele já vai cruzando a boia vermelha por ali. E já vai para a T1, já vai para a primeira transição. O Miguel Hidalgo, já de pé. E na cola dele é o Matute. É o Matute, o Ramon Matute do Equador. Miguel, vai tentando sair da forma mais rápida possível. Já tem os pés no chão e atrás dele coladinho, coladinho. Vem o Matute, vamos ver como é que isso vai se resolver na transição. É, o feminino, a vitória levantou-se da água com 10 minutos. Agora nós temos 9 minutos e 30 antes da largada do masculino. E parece que realmente abriu uma diferença considerável. Ele acha que não vai ser tão rapidamente que aquele grupo vai se juntar ao da frente. Se o equatoriano tiver a mesma vontade a pegar a estratégia do Miguel Hidalgo, eles podem fazer um bom trabalho e conseguir abrir ainda mais vantagens sobre os demais. Vai depender aí da vontade desses dois. O Miguel, pelo que me contou ontem, está determinado a fazer força na bike, na natação, para abrir uma vantagem considerável para poder sair para correr um pouco mais aliviado, já que ele não está confiante tanto na corrida dele. No segundo pelotão, temos por ali o Cauel Willi. Vai seguindo o argentino. A gente vê por ali a Luísa Batista, a campeã do sprint feminino. E a gente já viu também por ali saindo da água, deixando a água o Manoel Messias. Hidalgo, vai para a transição. O equatoriano com a transição um pouquinho melhor. Vai se colocando à frente o equatoriano Ramon Matute. Inteligente por ali. É, o equatoriano mostrando vontade ali, mostrando pegada de ir para frente na bike. Não acredito que os dois... Aquela dividida enquanto a gente acompanha o avanço do Miguel Hidalgo. Já na última volta, jogão impressionante o ritmo que o Miguel botou nessa prova de ciclismo. Exatamente. Ele quase que não sai da posição, nem na curva, nem mesmo para beber água. A gente nem vê ele bebendo água. A gente mais uma vez viu o treinador. As meninas do Brasil vêm por aí. Para um Brasil e Argentina, amigo. É Brasil e Argentina. Pode ser no Basquete 3x3, pode ser no futebol, pode ser aonde for é Brasil e Argentina. Já temos por ali a conversa das meninas. As argentinas também se conversam por ali. O árbitro que é o Gonçalo Paz e o Felipe Valenzuela. O Gonçalo Paz que é a cara do Fernando Marçal, jogador do Botafogo. E ali já tem a conversa da Vanessa com a arbitragem. Também por ali a Peri. E vamos para o confronto. Argentina aparentemente começando com o Peri. Gonçalo Paz e Espiata. Exatamente, Peri Gonçalo Paz e Espiata. Nós vamos com a Laís. E já recebe. Vai para o chute de dois. A bola pega no aro, fica por ali. Novamente o controle é da Batista. A bandeja muito bem feita. O primeiro ponto é do Brasil, vindo nas mãos da Vanessa. Já na marcação, a batida para dentro da equipe argentina. Bela roubada de bola da Vanessa. Já faz o arremesso por ali. Novamente a Batista é a chutadora dessa equipe. A bola vai sobre a mão. Tenta assistência, tentou uma assistência bonita. Olha lá Jason Williams por ali. Mais uma bandeja. Tem falta marcada? Verdade? A abetragem marcando a andada da Vanessa. Diga, João. A colocação liderando a prova inteira. O Manuel Messias também aparecendo ali na segunda colocação. É o grande corredor do dia. Liberou bem ali no grupo, saindo para correr. Já abrindo vantagem do terceiro e do quarto. E agora vamos aguardar também o Cauê Uiri. que eu não consegui ver, mas certamente tem um bom resultado. Porque ele é um excelente atleta também. Bem regular nas três modalidades. E o Brasil fazendo história, fazendo bonito nesses jogos. Vem Miguel Hidalgo para o ouro. O Brasil foi ouro, prata e bronze. No feminino. No masculino, Miguel Hidalgo na liderança. Manuel Messias na segunda posição. Vem para o tapete. Miguel Hidalgo. A liderança é sua. Voltando de lesão. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Os últimos metros para Miguel Hidalgo. O Brasil vai conquistar mais um ouro no triatlo. Lá vem ele. Olha para trás. Devagarzinho. Ele cruza a linha de chegada. É ouro para o Brasil no triatlo. Vem Manuel Messias para completar a prova. Para garantir a prata. É dobradinha do Brasil. É dobradinha do Brasil de novo. É dobradinha do Brasil de novo. Tem ouro e prata para o Brasil. O Moyá do Chile vem para completar o pódio. Vem para o bronze. O atleta chileno. O atleta chileno. O atleta chileno. Vem Moá para o bronze. Diego Moyá garante o bronze para o Chile. O Brasil fica com ouro e prata no triatlo masculino. Cinco medalhas. Cinco medalhas. Cinco medalhas. Cinco medalhas em duas provas do triatlo. O Cauê Willi vai cruzando a linha de chegada na quinta posição. E o Brasil cumpre o que prometeu. Entraram com os números 1, 2 e 5. Garantiram ouro, prata e a quinta colocação, Diogão. Muito legal, muito legal. Os brasileiros são de parabéns. Tanto masculino, quanto feminino. E o número de cada um também representou bem isso. O Manuel que é o número 1 foi o segundo. O Miguel que é o número 2 foi o primeiro. O Cauê que é o 5, que é o quinto melhor ranqueado do mundo. Dentre os que estão na prova, ficou na quinta colocação. E a gente vê a proximidade dos atletas. Todos aí dentro de um minuto já chegaram a quase que 10 atletas. Isso mostra que o nível é bacana, é regular, a galera está bem, está forte. Isso é bem interessante. Estão todos de parabéns. E vamos agora aguardar a prova do revezamento. Faltam dois dias. Está na hora dos brasileiros já começarem a preocupar com a recuperação. A prova terminou já num calorzinho ali. É hidratar, é comemorar e participar daqui a dois dias. Quem sabe mais um ouro. Quem sabe o sexto. 6 de 7 é o sonho. O time brasileiro de triatlo. A gente vê o Manuel Messias por ali. Fez uma baita etapa na corrida. E o Miguel, meu amigo. Você que conversou com ele, Diogão, ele não estava confiante. Você fala, olha Miguel, esquece a corrida. E você ganhou no nada e no ciclismo. A distância que ele abriu no ciclismo foi surreal. A volta 19.3, 19.2 por hora é surpreendente para quem está vindo uma prova do calor e fazendo um voo solo ali na bike. Então, assim, ele acha que não está bem na corrida, mas certamente o treinamento que ele vem fazendo de natação e de bike contribuiu para que essa corrida dele ficasse ali na casa dos 16, dos 15 minutos de alto. Então, é uma performance muito boa para a circo. E não estar confiante não significa que a distância que tinha sabia como administrar e o quanto ele podia administrar, Diogão. É, exatamente. Todos eles são atletas novos, mas eles já têm uma experiência internacional muito boa. Eles treinam muito. A gente treinou ano passado durante dois meses e meio no México, em altitude, em Lallon, em São Luís Potosí. A gente foi para Portugal fazer a seletiva olímpica nossa e todos têm, assim, uma vivência internacional, não só de... A gente foi para Portugal e todo ele coisas e ponemos, né? E aí